4 mil pessoas dividiram a festa em azul e vermelho no estádio olímpico em Porto Alegre E o Grêmio foi logo carimbando o poste com Carlos Miguel e Gelson E balançando a rede com o Nildo, que recebeu de Paulo Nunes com a perna direita Girou o corpo para fazer com a perna esquerda 1 a 0 o Grêmio O Inter reagiu no começo do segundo tempo Masinho Loyola deixou o Zé Alcino livre para chutar A bola ainda desviou em Rivarola 1 a 1 no Grenal 1 minuto depois, Nildo aproveitou a falha de Marcão para dar um presente para Carlos Miguel 2 a 1 Grêmio Mesmo em vantagem, o centroavante Nildo do Grêmio não dispensou uma dura falta por trás em Masinho Loyola Nildo foi expulso Márcio do Inter resolveu encarar o juiz E também levou vermelho Irritado, o meio campo do Inter agrediu o próprio companheiro Caico O Inter não teve mais tempo de impedir a festa gremista Música 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 Música